Os radares OTH são capazes de detectar aviões invisíveis de quinta geração? Não sei. Eu desconfio muito nessa história de avião invisível, tá gente? Eu não acredito nessa história, tá? Eu não acredito. Irã e Turquia ficarão somente na retórica se Rafa for atacado. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu acredito nisso aí. Eu não acredito nesse esperneio do Erdogan. Eu não acredito em nada disso. Agora, eu vejo a coisa da seguinte forma também, né gente? Nós temos que olhar a coisa da seguinte forma. Rafa vai ser atacada, mas você tem as colateralidades, tem resbolar. O negócio é meio complicado. Você tem resbolar, você tem muita coisa aí. Obrigado. Obrigado.